Começando mais um Jogando e Filosofando, eu sou o professor e filósofo Fábio Goulart, e vamos lá, continuando aqui a jornada de Alex Hunter. Obrigado. Agradecer. Continue assim, Alex. Então, hoje a gente vai fazer o coletivo, só entre os melhores, para decidir se conseguimos a vaga para jogar no Liverpool ou não. Lembrando que quem assistiu o vídeo anterior, eu não fui nada bem no primeiro jogo. 0x0, a bola não chegava, mas eu fui o narrador, vamos ser, eu vou narrar novamente aqui e vocês avaliam aí nos comentários a qualidade da minha narração. Lá vai Walter pelo meio, tocou para Elias, dominou Hunter aqui, tomando conta da situação no meio de campo. O time das promessas. Começa com a bola, acabou o Hunter perdendo ali pelo meio de campo. Morrison pelo time dos já profissionais, ele acabou perdendo também lateral. lateral. Lateral aqui na esquerda. Smith. Combian. Gunderman. Bradley. Gurman. Que lançamento, Bradley. Fica com o Charles pela defesa do time dos novatos das futuras promessas. Smith já sai tocando. Walter. Walter. Alex Hunter, com o domínio da bola, fez belo lançamento para Smith aqui na esquerda. Acabou perdendo e é lateral. Smith, belo cruzamento, vai cruzar. Sai a bola lateral. E já vai ser cobrada. Tentou fazer o lançamento lá na área. As laterais aqui no FIFA 2017 são uma tragédia. Incrível como o FIFA nunca vem de redondos. Essa aí tem um problema em alguma coisa na jogabilidade. Aqui no 2017 o Carcanhar de Aquiles foram os pênaltis e as laterais que são terríveis. E os profissionais chegaram com quase tudo e não marcaram por muito pouco. Estava falando aqui da jogabilidade do FIFA. Olha lá, Walter. Feliz. Estou cobrado Alex Hunter. Vai ser difícil passar pelo zagueiro. Eu falei, hein? Eu falei que ia ser difícil. Acabou conseguindo. Alex Hunter perdeu de novo. Alex Hunter está difícil ficar com a bola. Alex Hunter, hein? Que coisa feia. Que coisa feia. Cara, foi dois na bola e não conseguiram tirar. Lateral para os profissionais lá no meio de campo. Na meia direita. E de novo a bola não quer sair dali. O jogo está travado. O jogo está estranho. Alex Hunter, Walker. Tentativa do lançamento. Não deu certo. Time ainda um pouco desorganizado. Cabeçada sozinho. Morrison perdeu o gol feito para os profissionais. Já é a segunda que os profissionais chegam. Enquanto aqueles que estão tentando aí uma oportunidade. Não chegaram com perigo nenhuma, hein? Vamos lá, Ken. Tem que começar mais o trabalho. Olha que lançamento. Vai para o Hunter no meio. Hunter marcado. Hunter recuperou. Pegou o goleiro. Alex Hunter. Brilhante na recuperação de bola, mas... O que eu ia falar? Um fracasso na finalização, hein? Segue o 0x0. Mas foi legal ver o Hunter tomando a iniciativa, roubando a bola e partindo para o gol. Walker. Tocou no meio o Mudrot. Hunter perdeu mais uma. Alex Hunter. Boa recuperação, Edwards. E péssimo passe, né? Edwards é o zagueirão clássico. Precisava roubar a bola e mais nada. Vamos lá, os profissionais avançam pela ponta esquerda. Um passe estranho, mas deu certo. Porém, as futuras estranhas já conseguiram roubar a bola. A bola continua com os profissionais. Chegamos aos acréscimos no primeiro tempo. E acabou. Alex Hunter foi o quarto melhor do time. Mesmo sem muito brilho. Ele perdeu uma oportunidade fantástica de fazer o gol. Será que vai melhorar no segundo tempo, Alex Hunter? Ou já termina agora assim? Hum, já terminou. Vamos lá, controlar o Hunter, controlar o time. Bom. Eu prefiro controlar o time inteiro, né? Bom, então, Alex. Se você está atacando, senão a bola não vai chegar lá nem. Então, não vai chegar em volta lá. Há um trabalho de jogador é o primeiro passo para fazer oi. E eu vi bastante disso hoje. Algumas de vocês parecem que podem jogar o jogo. Agora, no próximo dia, os couts vão revisar suas notas performance. Algumas de vocês talvez seja o suficiente para conseguir um contrário doi. Mas, se aquele telefone não ligar, não desculpe. Continua trabalhando, continua melhorando. Se um derrubar e você quiser desistir, o futebol não é uma carreira para você. Tudo bem, pessoal? É isso por hoje. Boa sorte a vocês todos. É o sonho de ser jogador de futebol, Alex Hunter. O que é isso aí? Isso aí, então Alex Hunter está dentro, que orgulho de você ensinar com o time da Primeira Liga, Alex Hunter é a nova estrela então do Liverpool. O que é isso? Ele é só lido para mim? O que é isso? Hunter, Walker... In você vai. Gaffa? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.